Jesus chamar, passarão até o mar, mas permanecerá Jesus, que meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia, o meu nome eu virei, Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave há de ser pra mim ouvir, o meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos outros céus fluir.